O programa Viver com Cristo Aqui você vai ouvir os melhores louvores Louvores que edificam a sua alma O programa Viver com Cristo Mais que um programa de rádio Um espaço de louvor e adoração Adeus A apresentação Pastor Edivaldo Está no ar O programa Viver com Cristo Aleluia Jesus A paz do Senhor Jesus A todos os amados irmãos Que estão nos acompanhando aqui nessa tarde A igreja somos nós E agora mais do que nunca Eu quero agradecer a todos Ao qual tem participado no decorrer Desses meses, desse sábado Nós temos aqui bastante Pedidos de oração E eu louvo a Deus por isso Pelos irmãos que estão acreditando Em nós, dando essa confiança Então eu quero louvar a Deus E deixar aqui para os amados irmãos Uma palavra Do coração de Deus No Evangelho de Lucas Que diz assim Evangelho de Lucas Capítulo 13 E no versículo 10 E ensinava-se Então no sábado Numa da sinagoga E eis que Estava ali uma mulher Que tinha um espírito De enfermidade Que havia já 18 anos Então ela andava encurvada Ela andava sempre encurvada E não podia de modo algum Endireitar-se E então Jesus Vendo Chamou-se E disse Mulher Está livre Dessa tua Enfermidade E pôs as mãos Sobre ela E logo se endireitou E glorificava A Deus Olha só que mensagem Está aqui comigo O pastor Edivaldo Minha esposa Jussara Olha só que palavra Deus trouxe para mim E para você Nessa tarde Sobre coragem E ousadia Jesus ele não queria saber Quem estava contra Ou a favor Jesus simplesmente Ao passar aquela mulher Que estava ali Há 18 anos Não é 18 dias 18 anos Olhando para o chão Não podendo se endireitar-se Não podendo Olhar para o sol Não podendo olhar Para as estrelas A não ser que ela Estivesse deitada no chão Jesus ele teve Uma compaixão Tão grande Daquela mulher E disse Mulher venha para cá Eu creio que Jesus Sabia ali As pessoas que estavam Porque era O dia de sábado E os principais Ali da sinagoga Todos nós sabemos Que eles não gostavam Que havia milagre No sábado Que não tinha Que acontecer nada No dia do sábado Mas o nosso Deus Ele faz tudo Como ele quer E do jeito que ele quer Na minha e na sua vida Então não tem Segunda Terça Quarta Deus ele faz Porque ele é Deus Se ele ver a sinceridade Se ele ver algo Dentro do seu coração De bom Ele vai fazer Para a glória de Deus Aleluia Jesus chamou ela Para o meio E Jesus Aleluia Nessa tarde Ele te chama Ele tem uma palavra O teu coração Para dizer Para mim Para você Jesus toca Agora em você E fala Levanta a tua cabeça Tenha coragem Levanta a tua cabeça Porque o Senhor É com você O Senhor É contigo Aleluia De modo algum Aquela mulher Podia se endireitar Mas Jesus Estava ali Aleluia Para a surpresa Aleluia De todos E dela E dela Também Uma grande Felicidade Um grande Aleluia Livramento Da par De Deus Jesus Tocou nela E falou Agora você Pode olhar Para onde você Quiser Agora você Pode contemplar A dimensão Agora você Pode contemplar Tudo Que antes Você não podia Ver Porque aquela Mulher Dezoito anos Pastor Edivaldo Só olhava Para o chão Só olhava Aleluia Deus Só caminhava Pastor Edivaldo Olhando para Aquilo que o povo Jogava Aquilo que não era Aquilo que era Desprezível Para o povo Só olhava Para o chão E Deus Aleluia Trouxe essa palavra Essa tarde Para dizer Para mim Para você Erga os teus olhos Para o monte De onde virá O teu socorro O teu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E as estrelas Aleluia Jesus Levanta a tua cabeça Aleluia Aleluia Desde já Eu quero também Passar o número Aqui Para os nossos irmãos Nossos amados irmãos Também Está cooperando Conosco 981-464-894 Aqui da rádio É 981-464-894 E também o fixo Que é 4211-2831 4211-2831 Web rádio Piraporinha Para a glória de Deus Tá bom irmãos Pode ligar Deixar uma palavra Para nós aqui Para nós ouvir Sendo bênçãos Exortação Rosa Espírito Nós está aqui Para te ouvir A palavra do Senhor Diz que nós somos Bem-aventurados Quando somos Corrigidos Pelo Senhor Jesus Tá bom Quero agradecer Também Que já está ali Já rapidinho Já se ligou Conosco aqui A Patrícia Patrícia Souza Que Deus abençoe Viu Pode pedir Seu louvor também Tá bom irmão Aqui a gente Separamos Três louvor Mas a gente Tira da gente Para colocar o de vocês Pode trazer Pode colocar aqui Que a gente vai Em nome de Jesus Tocar para a glória de Deus Desde já Eu quero passar Para minha esposa Jussara também Trazer uma saudação Para a amada igreja Amém 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 Vou deixar aqui Uma palavra gloriosa Nessa tarde Que está aqui Números de Salmo 40 Esperei com paciência No Senhor Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Então irmãos Espere com paciência No Senhor Mas pastora Jussara Você não sabe O que eu estou passando O que eu estou enfrentando O que está acontecendo Na minha casa No meu trabalho Na minha vida sentimental Espiritual Financeira Eu não sei Mas nessa tarde O Senhor Manda você Esperar com paciência Porque Ele está Ouvindo o teu E o meu clamor Nessa tarde E mais à frente O Senhor Fala também Aqui em 1 Pedro 5 versículo 7 Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado De vós Então lança Sobre Ele Nessa tarde Toda a ansiedade Espere com paciência Não pule para o Salmo 70 Não pule para o Salmo 70 Apressa-te Ó Deus Porque Ele tem Os seus meios De trabalhar Na minha E na tua vida Então espere com paciência Nessa tarde Estou muito feliz Que está nos Assistindo nessa tarde A nossa irmã Renata A nossa levita Patrícia Que Deus venha Abençoar a tua vida Em nome do Senhor Jesus Já já a gente vai estar Passando o louvor Que você pediu Já já a gente vai estar Fazendo a oração Também nessa tarde O nosso irmão Josinaldo Também marciano Que está nos ouvindo Então fique com essa Palavra Irmão Nessa tarde Espere com paciência Não pule para o Salmo 70 Apressa-te Ó Deus Em me ajudar Porque Ele está Ouvindo o teu clamor Lança sobre Ele Toda a tua ansiedade Porque Ele tem Cuidado de vós Nesse tempo de epidemia Ele tem cuidado De mim De você Da nossa família Ele tem cuidado Nessa tarde Então que o Senhor Venha abençoar Amém A vida de cada um Nessa tarde A gente vai estar Ouvindo aqui O primeiro louvor Aleluia Que é tempo de adorar Amém Em meias lutas Adore Espere E adore Nessa tarde Amém Ouve esse louvor Que Deus vai falar Profundamente Em cada coração Em cada ouvinte Que está aí Ouvindo Eu não sei Se a nossa irmã Juliana Está aí Ouvindo Eu passei aí Para você Assistir a rádio Ouve que esse louvor Vai falar com você Juliana Amém É adorar Quando Deus Não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar A paz Pastora Toninha É adorar A Deus No vale Ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não Há refuso É adorar Glória a Deus Amém Missionária Edna Seja bem-vinda Em nome de Jesus Tudo lhe Falta Tudo Adora 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 Oh Narabra Sudeca Quem nunca pensou Em desistir Quem nunca pensou Em parar Mudar todos os planos De uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou Quem nunca pensou Sair de casa Abandonar os sonhos No caminho Como folha seca No vento sem direção A paz Pastor Daniel Seja bem-vindo Em nome de Jesus Amém As vezes as portas Se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam Amém E o que se perde Não volta O que fazer Amém É quando a vitória Não chega E se conhece A derrota O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É no vale Ou num deserto Tem que adorar É adorar Ainda que não tenha Nenhum amigo aí por perto Agora neste momento E você está chorando Chora abraçudo É canto As lágrimas estão rolando Mas o Senhor está aí Te abraçando Quando te falta tudo É o Senhor que está aí Do teu lado Te abraçando Eu posso sentir a presença Do Senhor E na índio encontro Falando assim Ainda há solução Para esse problema Ainda há solução A saída É adorar É adorar No deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar É adorar A Deus Quando lhe falta Tudo Amém 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 Juliana Eu entendi aqui Que você mandou a mensagem Amém Já 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 Minha esposa Vai estar aqui Tirando uma palavra Para você Amém Amém Oh aleluia Desde já agradeço Minha oportunidade Aleluia Jesus Que louvor maravilhoso Adorar a Deus Acima de tudo Né Aleluia Então deixa aí Aleluia Lança a tua ansiedade Mesmo Nas mãos do Senhor Porque até aqui Ele tem que cuidar De mim e de você Tá bom Em nome de Jesus A pessoa que ela é Muito ansiosa Irmão Ela é precipitada Ela é nervosa Ela é Impaciente É misericórdia Vem muitas coisas Então aquieta seu coração Tá bom Em nome de Jesus Aquieta seu coração Confia no Senhor Porque ele tudo fará Por você Tá bom Glória a Deus A Claudete Também a paz Do Senhor Jesus Claudete A pastora Elisângela Que Deus abençoe Tá bom A nossa irmã Renata Salmo Capítulo 1 E versículo em diante Amém Medita aí Em nome de Jesus Bem-aventurado É O varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios E nem se detém Do caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escanecedores Mas antes Tem ouvido O seu prazer Na lei de Deus E na sua lei Medita De dia e de noite Pois ela será Como uma árvore Plantada Junto a ribeiro De águas Ao qual dá o seu fruto Na estação própria E cujas suas folhas Palavra pra você aqui No término deste louvor Eu vou passar pra você E nós vamos estar orando Pela sua vida assim Tá bom Fica lá no livro De Isaías Capítulo 14 Versículo 3 Se você tiver em casa Pegue a sua bíblia Pra gente ler junto Amém Silvanissãs Já já a gente vai Estar tirando a palavra Amém da Juliana Amém Amém Carol Monique Filha da Juliana Amém A gente vai estar orando Pela vida dela Amém Em nome de Jesus Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doleu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus A minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doleu Mas eu cresci Receba este louvor aí Aleluia E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus A minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem coisa boa Chegando Na tua casa Aleluia Jesus Porque o Senhor Tem cuidado de nós E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo O que importa é que você sobreviveu Aleluia Jesus Eu creio Você está viva para contar história Eu estou vivo para contar essa história Aleluia Aleluia Deus Aleluia Deus poderoso Sabe por que Deus permite isso? Porque é para você contar a sua história Para você contar o seu testemunho Para você contar Aleluia Tua novidade de vida O que você passou Sofreu Plantou Para depois escolher Para quando chegar alguém com dificuldade Você falar Eu passei por isso e venci Você vai vencer também Você vai contar O teu testemunho E não dos outros Você vai contar o que você realmente viveu Aleluia Jesus Irmã Patrícia Livro de Isaías Tá bom? Eu vou estar lendo aqui rapidamente Que nós temos pouco tempo Mas olha Medita tá? No livro de Isaías No capítulo 14 E no versículo 3 em diante Diz assim Acontecerá Que no dia que Deus vier E dar-te descanso do teu trabalho E do teu tremor E da dura servidão Com o que te fizeram servir Então você o que? Vai profetizar contra esse rei Contra esse adversário E vai dizer assim Cessou o opressor A cidade duradoura acabou E já quebrantou o Senhor O bastão do ímpio E o cetro dos dominadores Olha só que palavra maravilhosa Irmã Patrícia Você sabia que quando os reis Queriam fazer alguma coisa Quando na perversidade daqueles reis Eles usavam cetro E quando eles abaixavam Faziam certo movimento A pessoa vivia ou morria Eu quero dizer algo pra você Minha filha Não é o homem que vai decidir tua história não Tua vida tá na mão de Deus Confia nele Porque o Senhor tem coisas grandes pra você Também a irmã Juliana Amém Ezequiel Capítulo 41 E versículo 1 Então me levou o tempo E medi os pilares Seis covados de largura E de uma banda E seis covados De largura E de outra Que era a largura Do tabernáculo Tá falando aqui Sobre medição Sobre medir Sobre largura Irmã Aleluia Eu creio Se levanta Se coloca de pé mesmo Porque Deus vai te usar grandemente na terra Viu Em nome de Jesus No estreito Fazendo o que Deus mandar Falando o que Deus mandar Pra você falar Em nome de Jesus Tá bom Pastor Juliano Deus abençoe meu pastor Que Deus seja na tua vida Obrigado Contrei com ele no caminho Pastor Ele falou Eu vou estar assistindo E vou passar adiante Que Deus abençoe Medir palavra Amém Eu vou estar passando É Aqui pro pastor Edivaldo Ele vai trazer uma palavra Aos nossos corações Né Mas antes Eu quero também passar pra minha esposa Agradecer E falar alguma coisa Da parte de Deus Tá bom Tem mais um louvor né pastor Eita Jesus Coloca então Nesse louvor A minha esposa vai trazer mais uma saudação E apresentar os irmãos Que estão colaborando conosco Desde já também A irmã Joana Maria Almerinda Que Deus abençoe Rivalda Cabral E a Bremice Saramela Que Deus abençoe Aleluia Aleluia Glórias a Deus Não pare Aleluia Continua Prossiga Aleluia A nossa irmã Juliana Amém Esse louvor diz Não pare Amanheceu O glorificado Exaltado É o teu santo nome Parecia ser Apenas Mais um dia Como qualquer outro No final Juliana A gente vai estar fazendo a oração Amém Em nome do Senhor Jesus Creia Creia que você e a tua casa Vai servir ao Senhor Amém Aleluia Deus conhece tua estrutura Não se preocupa não Que Deus Ele quebra Irmã Juliana Coração de pedra E faz coração de carro Amém Não pares Ele está vendo Aleluia Olha ele aí Colhendo todas as tuas lágrimas Não se desespere Irmã Juliana Olha ele aí Colhendo todas as tuas lágrimas Quem é o teu lugar Quem mandou tu largar a rede? E quem mandou tu parar? O segredo é você continuar Uma palavra que meu esposo trouxe É continuar Quem mandou tu largar a rede? Aleluia Quem mandou tu parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Ele vai te honrar Irmã Renata Não te preocupa com o Senhor Ele vai te honrar Ele vai te honrar Deus manda te florar nessa tarde Que ele vai te honrar Não se preocupe Só não para Está difícil né irmã Renata? Mas não para não, viu? Continua Continua Não abraça o decanto Não abraça o mar Quem é o teu lugar Quem te viu Quem vai te ver Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Ele vai te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Porque quando ele foi jogado ali Porque quando ele foi jogado ali pelos seus irmãos Ele tinha parede de um lado Parede do outro Parede na frente Parede atrás Mas quando ele olhou para cima Mas quando ele olhou para cima Ele pôde contemplar o céu E lá quem estava E lá quem estava? Deus Jesus Falando meu filho não te preocupa Lá na frente eu vou te exaltar E lá na frente ele exaltou José Ele virou governador Ele virou governador E aqueles irmãos que jogaram ele naquela cisterna Teve que se curvar Perante a ele Então não se preocupa Ele vai te honrar Volte para o mar alto Ele vai te exaltar Nessa parte Só não larga a rede Só não pare Porque se parar Não tem vitória Se parar Não tem exaltação Se parar Os inimigos vão Vão Dar risada Mas se você continuar Ele vai te honrar Ele vai te exaltar Nessa tarde Amém? O segredo é continuar O segredo é adorar O segredo é lançar ansiedade O segredo é esperar com paciência Amém? Aleluia Jesus Glória a Deus Temos mais pessoas aqui participando Juntamente conosco Vou deixar aqui uma palavra Para todos Que nós vamos aqui também ouvir Uma palavra maravilhosa aqui Transmitida com o pastor Edivaldo Meu pastor E a palavra que vai sair aqui para a Rosil também O irmão César Edilma Em nome de Jesus Eu vou estar lendo aqui Em Salmos Número de Salmos Capítulo 50 E versículo 14 e 15 Eu vou ler esses dois versículos Que Diz assim Oferece A Deus Teu sacrifício De louvor Paga ao Altíssimo Os Teus votos E então invoca No dia Da angústia E Te livrarei E então Tu Me glorificarás Aleluia Jesus Eu creio Nessa palavra Amém? Que Deus Há de livrar A Tua vida Que Deus Aleluia Deus De recompensar Que Deus Aleluia Deus De dar condições Para que todos nós Viemos apagar Os nossos votos Diante de Deus Né? Que muita vez Nós fizemos Aleluia Deus Qual foi o teu voto Que você fez aí No começo do ano Que você seria melhor Que você buscaria mais Que você ia fazer Mais a obra de Deus Que se Deus te desse Essa vitória Você ia fazer Um culto de ação de graça E aí Você tá pagando Teus votos Que você fez Diante de Deus Diante do teu pai É Porque as vezes Nós só sabemos Cobrar irmão Só sabemos pedir Pedir, pedir E agradecer Né? Verdade? Mas que eu e você Viemos a lembrar Dos nossos votos Da compromisso também Do talento Do compromisso Que nós temos Para com o Senhor E cumprir Amém? Em nome de Jesus Porque a palavra de Deus Ela é sincera Invoca-me No dia da tua angústia Como diz a palavra Aí do Senhor Jesus E tu Me glorificarás Amém? Pastor Alessandro A paz do Senhor Jesus Pra você também Pastor Alessandro Que Deus abençoe Tá bom? Em nome de Jesus Nós temos até mais um louvor Mas nós vamos deixar Passar depois Pastor no final A Penha Penha Lima Glória a Deus Obrigado por estar Participando conosco Irmã Samara Merses Amém? Em nome de Jesus Vou deixar aqui também Uma palavra Que ó Caiu Pra vocês Em Jeremias Eu abro aqui a Bíblia O que Deus colocar Aqui no coração Que eu leio Viu? Eu não escolho não Viu? Em nome de Jesus Se sair aqui Se converter É pra todo mundo Primeiro corta pra nós Tem gente que tem um algo tão grande Uma jactância tão grande Um ego tão grande No coração dele Que ele fica só apontando Não O primeiro a ser corrido O primeiro a ser exortado É aquele que ministra É aquele que prega É aquele que tá falando Da palavra de Deus Por isso que a palavra de Deus Diz Antes de você tirar o ergueiro Do olho do teu irmão Tira o teu primeiro Aleluia A palavra saiu aqui ó Jeremias Capítulo 33 E no versículo 2 e 3 Que diz assim Assim diz o Senhor Que faz isto O Senhor Que forma isto Para estabelecer O Senhor É o teu nome Então clama a mim E responder-te-ei E anuncia-te-ei Coisas grandes e firmes Que ainda tu não sabes Amém Clama ao Senhor Busque ao Senhor O Deus da tua salvação Aleluia Jesus Vou estar passando Para o meu pastor Trazer uma palavra Para os nossos corações Amém Igreja Aleluia Glória Aleluia Glória seja Dada a Deus Aleluia Quero complementar A todos Com a paz Do Senhor Jesus Nesta tarde Maravilhosa Uma tarde abençoada Qual Deus Já tem falado Ao nosso coração Nesta tarde Aqui usando O pastor Rafael A pastora Jussara Aleluia Glória seja Dada a Deus Que Deus abençoe Cada ouvinte Que está nos ouvindo Nesta tarde Que está aí Acompanhando Essa programação Vivendo com Cristo Aleluia Glórias a Deus Eu quero aqui Mais uma vez Está aqui Passando o número Do zap É 011 981 46 4894 Ainda dá tempo Irmão Ainda dá tempo De você mandar O seu áudio Ainda dá tempo De você pedir O seu louvor Pedir oração Nós estamos aqui Para atender Vocês nesta tarde Em nome do Senhor Jesus Aleluia Glórias a Deus O telefone fixo É 011 42 11 28 31 Aleluia Dá tempo Você ligar ainda Dá tempo Você também Pastores Que está do outro lado Missionária Aleluia Glórias a Deus Evangelista Mandar um áudio Mandar um áudio Com a palavra Porque nós também Somos carente De ouvir Aquilo que Deus Ele tem a falar Conosco Nesta tarde Aleluia Glórias a Deus Eu quero pedir Para o nosso irmão Romério Está soltando Aquele louvor Da Mária Lima Aleluia Vamos estar ouvindo Esse louvor Para a glória De Deus Amém Estamos ajeitando aqui Obrigado aí Para que a mulher E usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego Aleluia Aleluia O pastor Juliano Que Deus abençoe As suas vidas Aleluia Glória seja Dada a Deus A nossa missionária Edna A missionária Elisânge Aleluia Ela falou aqui Não é o pastor Daniel Não é Elisânge Que Deus abençoe As suas vidas Aleluia Aleluia Glória seja Dada a Deus Aleluia Deus Deus grande e poderoso O Espírito desceu A nossa irmã Renata Aleluia Que Deus abençoe A sua vida Minha querida Aleluia Glória seja Dada a Deus Aleluia Nossa irmã Claudete Nossa irmã Aleluia Nossa irmã O toque da sua mão Cheia de unção Aleluia Eu creio que A prazer desse louvor Deus está falando Ao seu coração Recapare Abre o seu coração Para o Senhor Aleluia Escute esse louvor Que Deus está falando Com você Ele já começou Falando Está falando E vai falar Então o seu coração Nesta tarde Depende de você Abriu o seu coração E dá espaço Para que Deus Ele venha entrar Ele venha fazer morada Aleluia Glória seja Dada a Deus Aleluia 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 Meu Deus Olha aí Jesus está te perguntando O que queres que ele te faça Nesta tarde Aleluia Eu não sei O que você precisa O que você necessita Mas o nosso Deus Ele sabe o que você precisa Aleluia 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 Nós vamos estar ouvindo um áudio Né? Ouvindo aí Glórias a Deus Quando foi Jesus Está falando Está falando desse novo aqui Nós vamos estar escutando Um áudio Aleluia A glória de Deus O céu se abriu O céu se abriu O Espírito desceu Senhor Deus Só o Senhor sabe Papai O que ele precisa O que ele necessita Nesta tarde E eu creio Tenho certeza No milagre Que o Senhor vai operar Sobre cada vida Nesta tarde Aleluia É momento de desespero É momento de sofrimento É momento de angústia Mas se você Nesta tarde Você parar E escutar O que Deus Ele está falando Com você Irmãos Aleluia O que ele já falou Neste lugar Atraseis aqui Da boca Do pastor Rafael Da pastora Jusara Dos louvores Que foi entoado Neste lugar Deus está falando Comigo Com você Irmãos Aleluia Vamos estar ouvindo Aí o áudio Aí Apareceu Jesus Irmãos Glória a Deus Estou muito feliz Muito feliz mesmo De estar ouvindo Nessa rádio Hoje Com o nosso Pastor Edivaldo Pastor Rafael Missionária Jusara Pastora Jusara Mulher de Deus Que Deus honre Vocês Cada dia Muito bom Ter vocês Nessa rádio Fiquei muito graciada Hoje A graciada Sabe De ver vocês Nessa rádio Porque nos edifica Estou aqui Nossa Meu coração Está pulsando Alegre Na presença De Deus Por ver vocês Nos ajudando Porque Nós estamos em casa Sem culto E nos ajuda muito Continue sempre Com essa programação Que Deus possa Levantar recursos Abençoar Em nome de Jesus Cada um de vocês Louva a Deus Que Deus abençoe É bênção de Deus É bênção É bênção É bênção de Deus Bênção do céu É coisa linda Parabéns A todos Deus é maravilhoso Estou muito feliz Muito agraciada Muito feliz Deus continue Abençoando a todos Em nome de Jesus Aleluia Glórias a Deus Que Deus abençoe A nossa irmã Patrícia Aleluia Que sempre está Que sempre está conosco Sempre está nos ajudando Uma mulher de Deus Abençoada de Deus Aleluia Glória seja Dada a Deus Que Deus abençoe A sua vida Minha querida Abençoe a vida Dos seus filhos Aleluia Eu tenho certeza Aleluia A trazer da palavra Que o pastor Rafael Trouxe nessa tarde Aqui para você Eu tenho certeza Que Deus Ele falou O seu coração E ele está falando A trazer dos louvores Aleluia Glórias a Deus Está falando Não só o seu coração Mas ao coração De cada um Que está ligado Nesta tarde Nessa sintonia E escutando O que Deus Ele tem a falar Comigo e com você Amém Glórias a Deus A nossa irmã Rosa Que Deus abençoe Aleluia Pediu algum louvor Aí ela Glórias a Deus Que Deus abençoe A vida da nossa irmã Rosa Aleluia Eu vou estar lendo aqui Uma palavra irmãos A qual Deus colocou O meu coração Aleluia Mas se vinha aí Um louvor Vinha uma palavra aí Aleluia Algum pastor aí Quiser mandar uma palavra Nós vamos estar ouvindo Em nome de Jesus Amém Quero convidar Os nossos amados irmãos Aí no livro de Mateus Capítulo De número 9 Aleluia O versículo 18 em diante Que diz a palavra Do Senhor Aleluia Glória seja Dada a Deus Cada um depois Vai meditar direito Nesta palavra Aleluia Porque esta palavra Ela está aqui No livro de Mateus Capítulo 9 Dizendo-lhe eles Estas coisas E eis que chegou Doze anos A tua fé te salvou Imediatamente A mulher ficou sã Glória seja Dada a Deus Pastor Rafael Uma palavra Aleluia Glória a Deus Ao qual Jesus Aleluia Se levantando Saindo dali Chega aquele chefe Aleluia E adora E dizendo A minha filha Esfaleceu agora mesmo Aleluia Que o Senhor vai lá Coloque as mãos E ela venha Ter vida novamente Aleluia Glória a Deus Aí o 19 Já vem dizendo o que Jesus levantou E seguiu E o Senhor discípulo também Aí no 20 Já vem dizendo Que essa mulher chega Aleluia Glória a Deus Jesus caminhando Para a casa desse moço Ali desse chefe Aleluia Nós não entendemos Aleluia O trabalhar de Deus Nós não entendemos Como Deus Ele trabalha Sobre as nossas vidas Aleluia O momento que nós Estamos enfrentando Que nós estamos passando Aleluia Muitos aí agoniados Muitos Aleluia Abatidos Sem saber o que fazer Aleluia Mas eu quero te dizer Nesta tarde Aleluia Glória seja Dada a Deus Que eu e você Não entende O trabalhar de Deus Nós não sabemos Como Deus Ele está trabalhando E nós temos Que aguardar E esperar Aleluia Glórias a Deus O templo do Senhor Porque eu tenho certeza Que tudo isso Vai se passar Eu tenho certeza Que a bênção Vai ser maior Sobre as nossas vidas Pastores Pastores Que está aqui Nesta tarde Juntamente Com a minha pessoa Aleluia Eu tenho certeza Que algo Melhor vai vir Sobre as nossas vidas Aleluia Aqui Esta mulher Entrou no meio Jesus está indo A caminho Para salvar Aquela filha Daquele moço ali Daquele chefe E ela entra Nesta história Pastor Rafael E quando ela Entra nessa história Que a palavra Nos diz Aleluia Que ela já tinha Gastado todos Seus a ver Todo o seu dinheiro Com os médicos E nada Aconteceu Nada Aleluia Resolveu o problema Dela Mas eu creio Que ela ali Somente De ouvir Falar De Jesus Que por onde Ele passava O milagre Acontecia Por onde Jesus Ele passa O milagre Acontece Tudo o que Acontece Sobre as nossas vidas Pastor Rafael Pastor Ajuçaro Não é em vão É uma permissão De Deus Aleluia E Deus Ele tem a sua Forma de trabalhar A sua forma A sua maneira De agir Aleluia Que eu e você Não entendemos Aí nós ficamos Indagando um para o outro Por que que está Acontecendo isso Por que que está Acontecendo Eu quero te dizer Nesta tarde Aleluia Glórias a Deus Que esta mulher Ouvindo falar De Jesus Aleluia Ela tomou uma atitude Sobre a vida dela Aleluia Ela pensou Consigo mesmo Ela disse Olha Se somente Eu tocar As vestes Aleluia Dele Eu vou ser curada Somente Eu tocar Eu serei curada Deste mal Dessa enfermidade E ali Ela saiu De cima do muro Ali ela saiu Pastor Rafael Ela tomou Uma decisão Sobre a sua vida E a palavra Diz que ela Chegou Por detrás E tocou Nas vestes De Jesus E no meio Daquela confusão No meio Daquela Murtidão Que acompanhava Jesus Ela chega E toca E toca E Jesus Sente algo Diferente Saindo dele O que eu quero Te dizer Nessa tarde Meu irmão Minha irmã Aleluia Glórias a Deus Que quando nós Se colocamos Nós buscamos A presença Do Senhor Quando nós Chamamos Atenção do Mestre Aleluia Algo Ele vai fazer O meu favor E o teu favor Ela estava Doze anos Pastores Há doze anos O pastor Rafael Aqui Trouxe uma palavra No começo No início Deste culto Daquela mulher Que estava ali Curvada Quantos anos Pastor Dezoito anos Dezoito anos Só olhava Para o chão Não conseguia Olhar Para o alto A qual eu E você Aleluia Conseguimos Olhar Para um lado Para o outro Aleluia Nós conseguimos Aleluia Glórias a Deus Cramar Esse Deus Maravilhoso Esse Deus Lindo Aleluia Que tem cuidado De mim De você A mulher Com doze anos Já tinha gastado Todo o seu Aver Seu dinheiro Com os médicos E nada resolvido Mas ali Ela tomou Uma decisão Ela falou Consigo mesmo Olha se somente Eu tocar Eu serei curada Deste mal O que Deus Está falando Com mim Com você Nesta tarde Aleluia Porque Jesus Olhou e Falou Olha Quando ela Chega E se declara Para Jesus Com medo Mas se declara E falando Que foi ela Que tocou E Jesus Pode falar De falar no áudio Aleluia Glórias A Deus Que está Dentro de casa Que não pode Sair Que aleluia Glórias A Deus Não tem um tempo Aberto Para que nós Podemos Ir glorificar Mas Deus Mas Deus Você Aleluia 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 E eu E eu quero Eu quero te dizer Aleluia Glórias A Deus Que quando ele Chega Ele fala Olha Para Que alvoroço É esse Que desespero Ela não está Morta Ela está Dormindo Ela está Dormindo E aí Começaram Rir De Jesus Começaram Zumbar De Jesus E falando Ela está Morta Por que Que ele está Falando Que está Dormindo Começaram A dar risada Você sabia Pastor Rafael Pastor Ajuçara Que tem alguém Que dá risada De mim De você Tem alguém Aleluia Que dá risada De cada um Aleluia Que está aí Fazendo Né A sua Programação Aleluia De culto Nos seus lares Aleluia Sendo pela internet Aleluia Glórias a Deus E muitos Estão olhando E estão vendo Aleluia Dizendo Olha Para aí Por que Que ele está Fazendo isso Eles acham Que Deus Ele está Ouvindo Ele Eu quero Te dizer Para você Nesta tarde Aleluia Você que está Aí dizendo Que Deus Não está Ouvindo Ei Deus está Ouvindo Sim E você Vai ver O que Deus Ele vai Fazer Sobre As nossas Vidas Porque ali Quando Jesus Chegou Mandou Se retirar Eles deram Risada Quando Jesus Falou Olha Ela não Está morta Ela está Dormindo E Jesus Entra Dentro Daquela Casa Juntamente Com a Mãe E o Pai E o Seu Discípio Que estava Junto Com ele Escolhido Para Entrar E pega Na mão Da menina E a Menina Acorda A menina Levanta A menina Começa A caminhar Aleluia Glórias A Deus Glória Seja Dada Deus Você Que está Aí do Outro Lado Nos escutando Nesta tarde Você Que está Aí nos Ouvindo Aleluia Glórias A Deus Talvez Já tenha Chegado Alguém Falado Ei Desista Desista Aleluia Você está Vendo O que está Acontecendo E você Ainda Fica Cramando Esse Deus Ele Não está Olhando Para Você Ele Não Vai Fazer Nada Para Você Mas Eu Quero Te dizer Nesta Tarde Aleluia Atrazer Desta Palavra Aleluia Que Muitos Vão Ver O Que Deus Ele Vai fazer Aleluia Talvez Você Está Cramando Está Chorando E Cramando E Alguém Está Dizendo Coitadinho Dele Está Rindo De Você Ei Mas Depois Que Eles Vê O que Deus Ele Vai Fazer Sobre A Sua Vida Eles Vão Começar Bater Palma E Aprondir A Sua Vitória E Falar Verdadeiramente Esse Deus Existe Esse Deus É Na Sua Vida Aleluia Glórias a Deus E a Trazer Do Seu clamor E Hoje Eu Vou Passar A Creditar Hoje Eu Vou Querer Servir Esse Deus Que Você Serve Aleluia Porque Eu Tenho Certeza Irmão No Deus Que Eu Sivo Pastor Rafael Pastor Jussara Eu Tenho Certeza Nesse Deus Que Nós Tramamos Aleluia Se Nós Estamos Passando Pelo Que Nós Estamos Passando Aleluia Mas Pode Ter Certeza Que É Permissão De Deus Para Que Nós Venha-se A Chegar Mais A Ele Aleluia Glórias A Deus E Essa Mulher Ela Tomou Atitude Aleluia No Meio Dessa Passagem Ela Foi Lá E Pegou A Sua Vitória E Foi Curada Do Seu Mal Aleluia Aquela Mulher Aquela Menina De Doze Anos Que Estava Morta Viveu Aleluia Para Glória Do Senhor Para Que O nome Do Senhor Viesse Ser Glorificado Nos Dia De Hoje Não É Diferente Aleluia Não Pare De Buscar Porque O Inimigo Ele Quer Que Eu E Você Venha Parar Mas Deus Está Falando Nessa Tarde Ao Meu Coração Fala Para Meus Filhos Fala Para Minhas Filhas Aleluia Para Que Eles Não Desista Para Que Eles Continuam Aleluia Buscando A Minha Presença Dentro do Lá Onde Eles Estiver Clamando E Eu Estou Ouvindo Aleluia Porque O Profeta Aleluia Estava Na Barriga De Um Grande Peixe E Ele Cramou E Deus Ouviu Então Ele Está Falando Que Ele Está Ouvindo O Meu E O Seu Cramou Nesta Tarde Amém Aleluia Jesus Glória Deus Quero Deixar Aqui Esses Cinco Minutinhos Que Temos Agradecimento A Todos Os Nossos Irmãos Que Está Nos Acompanhando Nesta Tarde Tá Bom Também Aqui Mais Um Pedido Da Neidia Né Está Dizendo Aqui Para Nós Orarmos Pastores Né Pastor Pastora Para Orar Por Uma Causa Na Justiça Né Que Deus Abençoe Nós Vamos Orar Sim Nós Vamos Orar Sim Que Eu Creio Nessa Causa Porque Balança Enganosa Balança Injusta É Do Homem Mas De Deus Sobrevém O Peso Justo Deus Sabe O Que É Para Vocês Ter E Deus Sabe O É Para Não Ter Certo É O Justo Então Deus Ele É Muito Justo Na Nossa Vida Tá Bom Deus Não Usa Balança Inganosa Não Deus Quando Traz Ele Traz O Que É Certo Amém Minha Querida Nós Vamos Estar Orando Sim Para Glória De Deus Em Nome De Jesus Também Vou Deixar Aqui Para Minha Esposa Está Agradecendo Aos Amados Irmãos Amém Amém Aleluia Glórias a Deus Irmão Márcio Também Aqui Está Conosco Nessa Tarde Amém Vamos Estar Orando Por Todos Que Nos Acompanhou Nessa Tarde Nessa Tarde Em nome De Jesus Amém Todo Mundo Que Mandou Aqui Oração Pedido De Oração Os Nomes A Gente Está Sempre Levando Para O monte Para Estar Orando Pela Vida De Cada Um Cada Palavra Amém Também Os Nomes Que Pediram A Palavra A Gente Está Orando Pela Vida De Cada Um Quero Agradecer A Cada Um Nessa Tarde Em Nome Do Senhor Jesus Senhor Meu Deus E Meu Pai Querido Pai Maravilhoso Me Coloco Meu Pai Na Tua Presença Mais Uma Vez Meu Pai Querido Vai Encontro De Cada Vida Meu Deus E Meu Pai Querido Nessa Tarde Vai Encontro Meu Pai Querido De Cada Um Que Pediu Oração Senhor Meu Deus E Meu Pai O Senhor Sabe De Cada Um Que Precisa Meu Pai Nessa Tarde De Um Abraço Meu Pai Querido Pai Maravilhoso Entra Com Providência Com Libertação Transformação Meu Pai Querido Pai Maravilhoso Entra Com Providência Meu Deus E Meu Pai Querido Quantos Armários Meu Pai Estão Vazio Nessa Tarde Mas Que O Senhor Venha Tocar Nos Corações Meu Pai Para Abençoar Aquelas Vidas Meu Pai Que Estão Precisando Necessitando Abre Porta De Escape Abre Porta De Emprego Meu Pai Meu Pai Querido Pai Maravilhoso Vá O Encontro Nos Hospitais Nas Cadeias Nos Presídios Senhor Meu Deus E Meu Pai Querido Visita Cada Vizinho Meu Pai Que Está Longe Meu Deus E Meu Pai Querido Pai Maravilhoso Nessa Tarde Visita Os Pastores Meu Pai Querido Pai Maravilhoso Nos Fortalece Nos Dá Graça Nos Dá Força Meu Pai Vá Encontro Dos Hospitais Nessa Tarde Vai Visitando Aqueles Que Pegaram Essa Doença O Senhor É Médico Dos Médicos A Última Palavra Quem Dá É O Senhor A Última Palavra Quem Dá É O Senhor Meu Deus E Meu Pai Vai Abençoando A Vida De Cada Um Nessa Tarde É Que Eu Te Peço Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo De Deus Eu Celo Essa Oração Em Nome De Jesus Amém Até Amém Manuel Neto Amém Seja Bem Vindo A Rádio Sábado Que Vem Tem Mais Das 14 Às 15 Horas Amém Todos os Sábados Para a glória De Deus Oh Deus Maravilhoso Um Certo Dia No Caminho De Emmanuel Alguém Com Com Coração Aflito Conversava